No mercado encontramos frutas verdes, maduras e às vezes até um pouco passadas, mas você já pensou em como as frutas amadurecem estando fora do pé? As frutas são organismos vivos e muitas não precisam da planta-mãe para manter sua maquinaria bioquímica funcionando. As frutas climatéricas são aquelas que podem ser colhidas verdes e vão amadurecer depois. A respiração delas e a produção de etileno aumentam bastante durante o amadurecimento. E alguns exemplos são o abacate, o melão, a maçã, a pera e a banana. Já as frutas não climatéricas apresentam um declínio na taxa respiratória após serem colhidas. Elas também não produzem grandes quantidades de etileno e não respondem ao etileno externo. Frutas desse grupo não devem ser colhidas antes de sua maturação, porque após a sua colheita, elas geralmente entram em processo de senescência, ou seja, elas vão estragar sem ficarem gostosas antes. Por isso, morangos, abacaxi, figo e cítrus precisam ser colhidos já maduros. O etileno é um gás composto por carbonos e hidrogênios, e ocorre naturalmente nas plantas. As frutas amadurecem ao receber esse sinal do aumento da produção de etileno. Um machucado pode levar ao aumento do etileno produzido. Por isso, colher uma fruta pode fazer com que o amadurecimento dela comece. Nesse processo, a clorofila, que dá a coloração verde aos frutos, é degradada. Ocorre a produção de carotenoides e antocianinas, que são responsáveis pelas cores mais amarelas e avermelhadas. Acontece também a produção de óleos essenciais e componentes de aroma e sabor. A atividade das enzimas, que degradam a parede celular, aumenta, fazendo com que a fruta passe de rígida para mais macia. O desenvolvimento do sabor é devido ao aumento geral da doçura. Ele se dá com a quebra de polissacarídeos, como o amido, em outros açúcares. Mas se você está querendo que uma fruta amadureça mais rápido, você pode usar bananas. As bananas que estão amadurecendo, produzem bastante etileno. Como ele é um gás, ele vai afetar outras frutas que estão por perto. Você pode colocar bananas, junto com peras verdes, em um saco de papel. Assim, o etileno da banana irá sinalizar o amadurecimento da pera. O saco de papel vai segurar o etileno, mas também vai permitir que as frutas respirem e produzam as enzimas necessárias para amadurecer. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima!